E era isto que eu te queria mostrar. Estes são os guiões para uma série que eu quero fazer para o meu canal do Youtube. Ui, tiveste uma ideazinha, não foi? Porque eu tenho um espetáculo dia 10 de Fevereiro sobre as relações. Aqui é o especial do dia dos nomadados. Só que desta vez, para ir até lá, em vez de estar a promover o espetáculo, fazer vídeos de biglada para falar de um espetáculo temático, faço uma cena temática. Qual é a ideia? Uma série, quatro episódios de série de relações. Cada episódio tem uma fase da relação. Primeira vez solteiro, começo de relação, relação, enfim, pronto. Eu escrevi isto em três dias. Claro. Estás a ver? E vamos gravar também em três dias. Porque eu aluguei uma casa e gravamos lá tudo. 3, 4 e 5 de janeiro. E a gente grava tudo e gravamos lá. E gravamos lá. Temos um dia posterior ainda. Mas qual é a ideia mesmo? Então são quatro episódios. E como é que começa? Começa comigo sentado no sofá a dizer... Estar solteiro ou estar numa relação? Eu sei que isto às vezes parece que é um bocado binário a vida. Ou estás solteiro ou estás numa relação? E atenção, não estou a dizer que há uma coisa que seja melhor do que outra. Nem prefiro estar solteiro do que estar numa relação, nem prefiro estar numa relação do que estar solteiro. Eu acho que é o yin e yang. Completam-se. Só que há pessoas que para além de estarem constantemente na busca de passar de um estágio para o outro, seja ele qual for, há pessoas que estão de fora e que dizem, ui, ele está numa relação, quero que ele fique solteiro. Ui, o que é que ele está no solteiro? E eu quero que ele fique numa relação. E então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesta série toda vamos falar disso. Por isso, tu, meu jovem, corajoso, estás a ver isto? Chama a tua namorada. Diz ela, senta aqui, porque nesta série vamos falar de muitos assuntos sérios. Ela vai perceber que muitas das coisas que ela lê naqueles livros românticos todos que ela papa como se fosse o Marcelo Rebelo de Sousa dos livros lamestras estão errados. Mas, minha querida, que estás a ver isto? Chama também o teu namorado. Para o teu namorado perceber que às vezes os amigos dele deveriam ser só isso, amigos. Porque, a dada altura, transformam-se quase em conselheiros matrimoniais. Ou pior, em alguns casos, guias turísticos de infidelidades. Por isso, acompanhem-me nos próximos episódios disto. Que é mais uma série sobre amor. Eu não estou a dizer que é melhor estar solteiro ou estar numa relação. Aliás, eu próprio já tive momentos mais felizes quando estava solteiro do que quando estava numa relação. Ok, uns mais felizes do que outros e uns mais caros do que outros. Mas, de qualquer forma, o que eu digo é que é importante nós sabermos aproveitar o melhor dos dois mundos. Saber aproveitar quando estamos solteiros. E, acima de tudo, saber aproveitar o tempo quando estamos solteiros. E não, eu não estou a ir pelo caminho fácil de não, tens de usar o tempo para te conhecês melhor. Não é nada disso. Estou a dizer, aproveitar o tempo para algo que tem um fundamento. O teste da nheta. É um teste que a maioria dos homens sabem o que é. Porque, depois dos homens se virem, eles veem o mundo de outra forma. E atenção que não sou eu que digo. Há provas científicas. Após o orgasmo dos homens ocorre um período temporário de inibição da ereção e ejaculação chamado período refratário. Durante esse período, manter a ereção é mais difícil. O pênis fica hipersensível. A estimulação física pode ser desagradável. E alguns estímulos que normalmente os chitariam, terão menos efeitos. Coisas que os chitariam, terão menos efeitos. E isto é muito importante. O que é que isto quer dizer? Da próxima vez que tu estiveres em casa, campeão, e estiveres na dúvida, vou ou não vou ter com aquela gato? Bates uma. Se no final tu dizes assim, epá, olha, nem me apetecia. Pronto, afinal só estavas com os tomates cheios. Agora, se ela for mesmo especial e tu no final tens assim, epá, tenho mesmo vontade, vais, porque assim não és só tu. És tu e os teus tomates que dizem, vai, vai. E quando fores bater uma, pá, podes pensar nela ou pode nem ser a pensar nela. Aliás, tu podes bater esta sem sequer estar a pensar. Porque o importante aqui não é o prazer, é a descoberta. Por isso, se no final valer a pena, vai. Mas lava-te primeiro. Porque ela pode ser especial, mas não tem de ficar com a boca a sentir aquele sabor a delícia do mar. Mas há gais que não percebem que há momentos para certas coisas. Ou seja, se tu queres acertar certes tiros, tu tens de treinar os teus disparos. Há gais que não. Há gais que dizem, não, todos os dias é dia. Nem todos os dias é dia de esperar. Espera aí. Tô. Tô, mano. Tô, puto. Olha, tu tens espetáculo hoje ou quê? Eu já sei para onde é que isto vai, mas eu vou alunhar na mesma. Nada, mano, o que é que precisas? Mano, vamos sair. Onde? Puto, nem sei bem. Não, então olha, vamos a onde estás. Também não é preciso grande coisa, mano. Não, não, não. É aproveitar melhor. Ou tu achas que um gajo vai sempre. Pois, mano. Por algum motivo lá vamos, não é? Não, mano. Vamos a outro spot. Olha, mas isto tudo só para tomar um café, mano? Não. Tu tomas o que quiseres. Podes tomar mais que um café. Ah, ok. Então tu queres mesmo é sair e sair. Oh, mano. Mas dá para sair sem sair? Dá. Ah, é tipo turismo de Portugal. Vá para fora cá dentro. É pá, é ir a beber café. Não é sair, é ir a beber café só. E se beberes um fino? Aí já depende. Tu estás sentado na mesma mesa em que bebes-te o café. Ya. Então estás a beber café, mano. E se eu ficar lá todo bêbado? Café. E se eu beber café e abalar para outro sítio? Aí já depende. Que sítio? Escada. É esparvo. Aí é esparvo. Mas conta como sair. Contar conta, mas é esparvo. E se eu voltar mais cedo do escada do que do café? De um foste sair e do outro foste beber café. Ah, e provavelmente o sítio onde tu foste sair, se foi o escada, é esparvo. Ok. Então hoje vamos sair. Mano, sou-te sincero, não sei se estou a sentir a cena hoje, bê. Oh, mano, anda lá que eu vi que a Jéssica marcou as amigas numa merda qualquer do Via Rápida, meu. Mano, eu estou na boa com isso. A cena é, a malta que está a ver isto, do resto do país, não conhece estas discotecas, tá? Mano, eles que imaginem que vamos só beber café. Mano, está bem. Mas vais ficar sentado? Não. Então não dá, mano. Não dá. Eles podem imaginar uma lá da terra deles. Sim, mas pode não haver estas discotecas nem Jéssicas. Mano, não é que eu acho que há Jéssicas em todo o lado, não. Mas o nome ou gajas como esta me importa? As duas cenas. Faz sentido. Mas olha que eu não sei se estou a sentir muito na mesma. Esta aqui é a minha parte favorita. É a parte em que o gajo começa a ter profissões aleatórias. Olha, a primeira é um narrador do BBC Vida Selvagem. As gazelas andarão embriagadas a fugir do Rei da Sabana, sem saberem que acabarão a ser o seu repasto de sexta-feira à noite. Às vezes também é como um guia turístico. Vamos, o ambiente é porreiro, é só gente gira, nem tens de fazer nada, pá. Qualquer coisa ficamos só a ver as colinas a passar. Eu juro que alguma vez que eu acho que ele até parecia um agente imobiliário. Ó Ruben, eu sei que isto é um bom negócio, Ruben, é um bom investimento. Pensa comigo, eu sei que é um bocado espaçoso. Pá, mas dá para fazer jantaradas de grupo, pai de 10 ou 15 pessoas. Boas áreas úteis e com acessos facilitadíssimos. Tá bem, mano. Então olha, faz-me só um favor. Deixa passar mais um bocado e eu já te digo a uma cena. Tá bem? Tá bem, mas não me deixes pendurado, bro. Tranquilo, tranquilo. Eu depois eu ligo, tá bem? Abraço, mano. Tchau, 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 tchau. Primeiro, se o gajo solteiro do grupo não é fácil. Primeiro porque há sempre um engraçadinho qualquer, que vem sempre perguntar, mesmo quando não deve, Oh, tu e os gajos. Sofreram muito? Não, aquilo foi na hora. O meu pai estava a conduzir. Estica-se para trás para apanhar um risol. Só que estava com esta mão no volante. Conforme faz isto, vira o volante. O carro com o piso estava molhado, perde o controle. Vai de traseira, bate no raio. Quando bate no raio, o meu irmão que estava lá atrás, fora da cadeirinha. Pum! Raios parado. O meu pai e a minha mãe ainda sobreviveram ao primeiro embate. Só que quando batem no raio, o carro volta para trás, vem um caminhão de farras. Pá! Há uma sapa no carro para o meu pai e a minha mãe. Ixi, que desgraça. Depois olhavam para a minha avó. A filha dela tinha morrido. Olhavam para a minha avó. Ela estava lá no lar. A minha avó fica em choque. Quando descobre, vai ao quarto do meu avô para avisar. Entra no quarto do meu avô, vê o meu avô a pinar uma enfermeira. Morre logo, tem um ataque cardíaco. O meu avô vê a minha avó a morrer à frente dele. Morre também. Ixi, agora tens de apoiar a tua irmã, não é? Já, só que a minha irmã contou esta história toda. Entra-lhe em depressão. Gravíssimo. Suicidou-se. E gajas? Mas mais chato que os gajas que estão solteiros, como tu viste, começam a ligar. Ah, mano, o que é que fazes? Vamos sair... Nós não somos uma equipa, tá? Não somos gêmeos sem meses para estarmos sempre juntos de um lado para o outro. Isto é o quê? É o Batman e o Robin? Ah, vamos salvar as gajas, impedi-las de não serem comidas. Elas não querem que tu as salve. Elas possivelmente querem estar sossegadas. Agora, mais chato do que isto. Mais chato que os gajos comprometidos que perguntam quando é que tu ficas comprometido. São os gajos que estavam comprometidos e que ficam solteiros. E atenção! Se for para a decisão deles, está tudo bem. Se for a decisão de outra pessoa, estás a lixar. Se tu estiveres numa relação, não. Porquê? Porque um gajo quando está numa relação meio que desaparece. Ninguém lhe liga. Porquê? Não vale a pena chateá-lo, está com a namorada, deixa eu estar... Quem é que se lixa? O gajo que está solteiro, está disponível, fica a ouvir. Fica à vontade, fecha só aí a porta, mano. Tranquilo, mano, tranquilo. Ah, e eu sei que eu nem devia perguntar isto. Mas um gajo tem de ser forte. Meu puto! Como é que tu estás? Epá, não estou muito fixe. Sabes que desde que o Rosalé acabou comigo, que as coisas estão... Não sei, parece que já não sou o mesmo. A casa está vazia. A minha alma está vazia. Tu não sabes, estás a ver? Tu não tens consciência. Ela, ao invés de estar a dizer, não, tipo, só se afasta e... Olha, mas e... Onde é que queres ir jantar? Não, tu é que tens que adivinhar naquela que ela ir jantar, cara. Porque nem ela sabe. Mas sabe quando tu laves um sinto errado. Mas ela responde, tipo... Cenas banais, estás a ver? O que é que há de errado? Ela aponta as coisas das tuas amigas. A cena é, chega a um ponto em que tu gostavas de, às vezes, só não ter o trabalho... Percebes? É que é. É. Tipo, nunca há uma resposta concreta para... Não há um momento em que ela diz, não pá, é isto que é errado, é isto que eu espero de ti. Não, é sempre aqueles joguinhos de pizza. Não te interessas também? É estudo estar assim, é por ali. A puxar... Olha, peraí, peraí. Deixa-me ver que é. Toma, como é que é? O quê? Não dizias nada a mim estar a ter. Ah, está bem. Entra. Vamos entrar. Como é que é? Tudo bem. Uma casa cheia, de repente. Obrigado. Senhora. Vamos sair. Não, eu não vou. Não vou. Anda lá. Não vou, mano. Não vou, mano. Tu vai da cansado, mano. Tu vai da cansado. Mano, eu já estava a causa... Quer dizer, eu não estava a dormir porque estava a ouvir. Mas não... Tu vai da cansado, mano. Estou bem. Vamos sair. Bora, bora, bora. Bora. Bora, Ruben. Ruben, tu não vens? Não. Mano, não vou mais com vocês. Acerco. Vou depois. Não vou lá até hoje, mas vou lá até depois. Tranquil, malta. Nem vos perdem mais. Bora. Vamos andando. Vamos vocês. Pessoal, desculpem lá. Não me vou juntar a vocês. Divirtam-se. Muito boa noite. Para os dois. Força. Dá-lhe uma vez. Obrigado por teres vindo. Tchau, tchau. Eu juro que eu fico cansado e nem sei qual dos dois é que é o pior. Esta é que é a única parte chata de receber amigos em casa. Porque quando tu vives sozinho, eles vêm para a tua casa e o que é que tu acabas a fazer? Eu emparo que os outros sujam. Yeah, uma festa de caraço. Eu juro que eu já pensei em cortar relações com as pessoas por causa disto. Agora tenho que andar aqui a limpar o que os outros sujam, meu. Agora que eu entendo a minha mãe. Agora que eu entendo a minha mãe. E este é o momento que eu mais gosto. É o momento que eu uso para ver coisas que dificilmente eu vou conseguir justificar a alguém porque é que eu gosto de ver. Por exemplo, este vídeo aqui deste gajo de tentar improvisar a tocar guitarra. Improvisar qualquer coisa. E pessoal, pessoal, boa, boa noite. Boa, boa noite. E bem, bem, boa noite. Há quanto tempo não tocava, pá. Ah bem. Passei para parar, pá. Não sei porque. Ah, Rubem, mas vem gajos a tocar guitarra, não sei quê. Eu não gosto muito de instrumentos. Eu gosto mais de ver malta a fazer coisas. E eu sei que houve uma altura que andou toda a gente a ver aqueles vídeos dos indianos a fazerem piscinas. Eu não sei como é que eles faziam aquilo porque é que eu não tinha sistema de drenagem. Ou seja, se tu fizesses xixi dentro de uma piscina daquelas, a piscina ficava com o mismo. De qualquer forma, olha aqui este gajo a fazer cenas em madeira. Pessoal, sou eu de novo. Sou eu de novo. Fiquem com Deus. Vamos. Sou eu de novo. Fiquem com Deus. Sou eu de novo. Fiquem com Deus. É que agora algumas pessoas estão a ouvir isto e vão dizer Ah, e vais dizer que não vejo gajos. Claro que eu vejo gajos. É claro que tu vejo gajos. É claro que até as gajas veem gajos. E não, não estou a falar só das lésbicas. Todas as gajas veem gajos. Porque é giro ver gajos. Mas isso é fácil de justificar. E o que não é? Porque se é giro ver cenas um bocá fora, é giro ver cenas um bocá dentro, pá, há cenas que são muito difíceis de explicar às pessoas como é que eu gosto disto. Por exemplo. Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória a Maria! Glória a Maria! Será que ficava fixe uma cena destas? Júlia Pinheiro na SIC. Júlia Pinheiro a falar com velhas. Júlia Pinheiro manda. Júlia Pinheiro tem má língua. Glória a Maria! Júlia Pinheiro ganha as audiências. Júlia Pinheiro perde a vergonha. Júlia Pinheiro. Glória a Maria! Não, isto é muito a par de fazer isto. Isto é o lado negro que está solteiro. Que é o quê? Falta de alguém com quem tu debateras ideias. Olha, o que é que achas disto? O que é que achas daquilo? Falta de ter alguém com quem falar e às vezes também ouvir. Se bem que, muitas das vezes, nós acabamos de ouvir coisas que não nos interessam para nada. Tens noção que esta semana eu tive duas colegas a discutirem, já te falei delas, a Ana e a Patrícia, tu já sabes quem elas são. Estavam a discutir porque a Ana estava a gravar na horizontal e a Patrícia não, na horizontal. Olha, se calhar fico já aqui. Que eu prefiro ativar-me desta ribanceira do que estou a ouvir esta estrada de merda. Tá? Se queres levar logo o carro, leves para casa, faça-me ao caralho. Mas atenção que não são só as outras pessoas que dizem coisas que nós não queremos ouvir. Nós às vezes também dizemos coisas que as outras pessoas não querem ouvir. Mas é normal mesmo, gasta o solteiro. Não tem ninguém com quem falar. Epá, começa-se a conhecer a si próprio. Começa a falar só consigo próprio. A dada altura, há coisas que eu digo e a malta pensa Ei, este gajo é uma besta. Não, mano, estou solteiro há muito tempo e então esta cena subiu uma cabeça e eu digo coisas que não devia dizer. Há mensagens que eu já enviei que eu arrependo-me de ter me enviado. Arrependo-me mesmo. Principalmente aquelas mensagens que tu mandas à noite. Depois das duas da manhã. Depois das duas da manhã não há nenhuma boa conversa. Não há. Só há dois motivos para tu estás a falar com alguém para mensagens às duas da manhã. Um, estás a discutir. Dois, queres pinar. E atenção, às vezes as coisas até se misturam. Se bem que... Se bem que o que junta sempre a discutir e sexo é mandar mensagens às. E mandar mensagem às às é o mesmo que tentar desentupir uma sanita que nem sequer está entupida. No fundo a merda já foi toda. Para que é que estás a tentar puxar de volta? Possivelmente. É porque estás só sem nada para fazer. Mas claro, chega à noite já um gajo já começa a ficar um bocado cansado. Um gajo deita-se. Pá! E quando chegas à cama sentes que há aqui espaço para mais um corpo. E não há mal que um gajo comece a tentar a sua sorte. Pega no telemão vou começar a mandar aquela mensagem tímida a ver o que é que há do outro lado. E eu não condeno os gajos que fazem isso. Eu próprio já disse com cada disparate. Olha, só digo. Quem me dera poder ter visto as reações delas às merdas que eu disse. Epá, Ruben, que porco. Que ordinário. A sério? Epá, que otário. Epá, que atrasado mental. Epá, que nojento. Epá, que ordinário. Epá, que estúpido. Só que nem todas as mensagens são iguais. As mensagens são como as mulheres. Não são todas iguais. E aí aí começa a haver o problema quando há uma delas que é diferente. Quando há uma delas que é especial. Mais chatos. Constam mais cinzentas. Estes portáticos dentro de Lacerda apertou, pá. É uma coisa... Filho da puta. Que horror. Turismo de Portugal, né? Vá cá para fora, lá para dentro. Que é que é que é isso? E aquela senhora, imagina. Comprei-lhe uma pulseira da Pandora. Filho da puta. Ah, tipo turismo rural, né? Ah, de Portugal, caralho. De Portugal. De Portugal, né? Vá cá para fora, ou lá para dentro? Vá para fora, cá dentro. Vá para fora, cá dentro. Vá para fora. Por que esta série serve? Para ela aprender muita coisa. Ah, tá. Depois estava, depois estava, estava, estava. Bora, três, dois, um. Depois a mandala também era minha puta. Não, olha, olha. Estou para quê? Estou para o meu caro. Porra! Podes começar aqui mais da frente um bocadinho, só? Podes começar aqui mais da frente.